Então gente, o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de mercado Algumas comprinhas que eu vou fazer aqui de comida pra gravar vídeo pra vocês Pra fazer as refeições do dia Nesses últimos dias eu tenho mudado bastante a minha alimentação Vou jogar algumas fotos aí na tela pra vocês Então falei pra vocês que eu queria iniciar um desafio, assim É prestar mais atenção na comida, né? Não é que eu tô fazendo mudanças radicais Tudo que eu tô mostrando aí pra vocês são coisas gostosas Que eu gosto de comer Só são escolhas mais saudáveis, né? Então hoje eu vou fazer um pouco de compra disso Mais ou menos, né gente? Que eu vou gravar um vídeo testando um produto que é um cheddar Tipo chantilly Lá pra outra rede E aí pede um cachorro quente pra apresentação Mas enfim, ossos do ofício Ossos do ofício Aí eu deixo pra comer aquela besteirinha Que eu tenho que gravar esse tipo de vídeo Se vocês não assistiram, saiu lá no meu outro canal Um vídeo da mudança Foi meu canal de vlog, de beleza, de look e tudo mais Então são outros tipos de vídeo Então vamos lá, gente E olha só, finalmente comprei os pezinhos do sofá Olha, vocês sempre me falaram Ah, compra um pezinho que vai ficar muito melhor Eu ficava naquela Ah, não comprei até agora, né? Daqui a pouco já vou embora Mas agora que vou ficar na Alemanha Estou investindo mais em tudo que eu queria ter comprado pro outro apartamento Ficou lindo, gente Olha, um pezinho assim de palito E parece que eu paguei milhões nesse sofazinho rosa Porém, ele foi de graça Quem acompanhou, acompanhou Ali tá a Arara Enfim Esse tipo de... Ó, o meu armário também já está montado aqui atrás O armário que eu achei pequeno demais Pra minhas roupas Mas eu não sei, gente Eu acho que foi tanta coisa assim Fiz a forma da kitnet Compramos móveis pra kitnet Que tudo tinha que ser meio calculadinho, né? Aí depois morei num estúdio Tudo tinha que ser calculadinho Aí eu tive um quarto do tamanho de um estúdio A minha mesa Também pequenininha Mas a mesa foi proposital Eu comprei essa cadeira também Porque na outra casa eu tinha uma mesa enorme E ficava cheia de bagunça em cima Gente, tá assim porque eu ainda tô me mudando Ainda não arrumei tudo nos devidos lugares, né? Ontem eu esvaziei todas as malas Coloquei todas as roupas no guarda-roupa Esse vídeo não é sobre isso Eu sei que vocês adoram ver minhas comprinhas de mercado Então eu vou lá Volto com vocês em um segundo Comprar Próxima aquisição Acho que terá que ser Um carrinho de mercado, gente Porque eu não consigo comprar muita coisa Ai, peraí Então, gente Vou mostrar aqui o que eu comprei Eu não consegui comprar tudo que eu queria Porque estava muito pesado A mochila e a bolsa Enfim, comprei feijão preto Como vocês viram aí na tela, né Tem o feijão preto de grão É uma coisa que na Irlanda Era difícil encontrar o feijão de grão preto Até ele enlatado Era difícil de achar E aqui encontra, só que como não é muito comum Panela de pressão, tem todo aquele processo De deixar de molho e tudo mais Demora muitas horas pra cozinhar Aí esse aqui é mais prático E ele é gostoso Eu não sei se é porque eu me acostumei Claro que nada Com o feijão fresquinho E aqui também Eles comem mais o feijão Meio sem caldo, sabe Então a gente tem feito saladas com feijão Comprei três a Irãs Gente, eu amo a Irãs Eu só achei uma vez no mercado A garrafa de um litro Que eu fico comprando assim De pacotinho Queria ter comprado mais Não compra, normalmente compra assim Dá pra fazer em casa A Irã com iogurte, sal e água Mas inclusive eu poderia fazer em casa Eu tenho que comprar uma garrafa Aqui se não tem garrafa Comprei abóbora Eu vou fazer isso pro almoço Uma sopa de abóbora E comprei o leite de coco Eu ia comprar ingrediente Pra fazer o Thai curry Eu comprei Falou a pasta de gengibre Eu ia comprar a pasta de gengibre Já podia usar na sopa Mas deixei pra próxima Eu achei essa pasta de coriandre Gente, que eu tô viciada em coentro Só que às vezes ficar comprando sempre Coentro fresco Eu achei essa pasta Eu vou ver se vai dar o gostinho Agora o que significa Coentro picado Comprei a pasta do curry verde Tailandês Gente, isso é uma nova receita Que introduzi na minha vida E eu vi aqui no YouTube Lá na outra rede É até em sites Não tem tantas Não é uma receita tão popular Eu tinha aquela coisa Que eu achava que eu não gostava de curry Porque sempre me vinha na cabeça O curry indiano E eu não gosto muito do gosto de curry Já falei aqui no canal, né? E a experiência de pedir em restaurante Ah, Thai curry Thai curry Eu falei É diferente É alguma coisa diferente E é completamente diferente Então eu tenho gostado muito de fazer Vai leite de coco Vegetar Já vou fazer com tofu Com cogumelo Com frango Queria gravar a receita pra vocês Mas precisava comprar muitos ingredientes Aí eu adiantei já esses dois Porque Não sei se em todos os mercados que encontram Aí eu já peguei Isso aqui E quem assistiu o vídeo anterior As duas torradinhas Viciantes do momento Pedi reabastecimento Aí tive que comprar Pão de cachorro quente E linguiça Ó Acho que essa aqui é a mais parecida Com a massa de cachorro quente Pra fazer o vídeo do cheddar Ó Olha, gente Cheddar em spray Eu ainda não abri Mas quando eu gravar lá o videozinho Eu volto aqui no vídeo Pra fazer pra vocês Peguei também feijão branco Uma pacote bem pequenininho de carne Que tem 250 gramas Que eu vou fazer uma sopa de abóbora E eu quero colocar a carne molida Baixa de dente E esse queijo Que eu nunca experimentei Não sei se é bom Enfim, gente Foram quantos itens? Um, dois, três, quatro, cinco Quinze itens por trinta euros E aí, o que vocês acharam? Barato ou caro? Se eu converter Eu acho cento e sessenta reais Pra esses Negócios muito básicos Tipo coisinha enlatada Que normalmente é barato Copinho de iogurte Pacotinho pequeno de carne, né Pãozinho Pasto de dente E crack, né Biscotinho Eu acho muito caro Vou deixar aí com vocês O que vocês acharam Vou arrumar tudo aqui E volto com vocês em um segundo Olha isso que eu achei no mercado, gente É um cheddar em spray Estados Unidos, ó Fiquei muito curiosa Pra testar Tinha duas tampinhas Uma vermelha E uma azul Não sei qual a diferença Entre os dois Olha É tipo um chantilly Aqui na capa Tem, ó Cachorro quente E com cachorro quente É uma das coisas Que mais fazia Então vou fazer Um cachorro quente aqui Bem assim Um gol dessa foto Essa salsicha, gente É mais parecida Com a nossa de cachorro quente Que eu encontro aqui na Alemanha Olha como ela é Não sei se cozinha Ficou pronta a linguiça, gente Ela é Ah, pensei que era bem maior Que o pão Mas não Tá bom Agora vamos ver Como é que esse cheddar sai Gente, meu amigo comprou Uma comida pro cachorro dele Que tem a mesma embalagem Que isso Gente, vocês teriam coragem De comer É uma mistura de chantilly Com comida de cachorro Vamos ver Não tem um gosto muito forte De cheddar Comendo puro Tem sim um cheddar Bem de péssima qualidade Nota 2 Gente, acabei de testar Achei muito estranho Meu amigo comprou uma comida Pro cachorro dele Que vem nessa embalagem Assim, que você bota pro lado Ó Ele é um cheddar Bem assim Com gosto de Má qualidade Nossa, e vem tanto Nessa embalagem Aqui na embalagem Parece que ele é branquinho Tá vendo? Como se fosse capiri Mas ele é bem amarelo mesmo Vou comer Mas eu não compraria de novo Deixa aqui Se vocês já experimentaram Alguma coisa parecida Imagina esse pra cachorro, gente Não Mas eu não peguei Na parte de cachorro O que meu amigo comprou Pro cachorro dele É de fígado Livre Fígado de porco Alguma coisa assim Que eles vendem também Pra humanos Que é igual Tem mesmo cheiro Achei Gente, que é isso? Vamos pular de cachorro quente Americano Pra fazer uma sopinha de abóbora Abóbora eu gosto de comprar assim Que ela é bem mais prática E gostosa E gostosa igual a fresca Aqui eu cortei um pouquinho De aipo É um extra Que eu tinha ali na geladeira Eu vou colocar É gengibre, cebola E um dentinho de alho Eu vou bater aqui Vou refogar a carne Eu já tenho receita Que eu fiz pra vocês, gente Dessa sopa Naquele meu vídeo de marmita Joga aí na tela o vídeo Se vocês não assistiram E aí uns temperinhos Pimentinha Vou usar esse coentro De pasta, né? Eu não tô muito convencida não Mas vamos ver E uns negocinhos assim E sal Faltou o azeite Vou pegar o azeite Eu acho que meu tripé Eu coloquei ele aqui Não Não sei onde eu botei meu tripé, gente Não sei onde eu botei meu tripé Ó, gente Eu decidi não amassar a abóbora Eu vou deixar assim Tipo um caldo Eu já provei E tá muito saboroso Aí Acho que na segunda fervura Essa abóbora já vai Dar uma desmanchada Tá vendo? Que ela tá Facilmente desmanchando Eu como um pouquinho Como caldo Um pouquinho como sopa Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem mais vídeos de mercado Não se esqueçam de clicar em gostei E deixam também os tipos de vídeos Que vocês querem que eu faça Tem muitas receitinhas Que eu quero fazer no canal Inclusive a passada Foi de quatro receitas Para o lanche, né Eu quero voltar a fazer Esse tipo de vídeo Que eu fazia muito lá Em dois mil e Não sei quanto De quatro receitas Três receitas de micro-ondas Três receitas com macarrão Vou jogar algumas aí Na tela pra vocês Enfim, gente Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo